A nave espacial russa Soyuz MS-24, com três tripulantes a bordo, aterrissou neste sábado em segurança no Cazaquistão. A bordo da cápsula de descida, regressaram à Terra vindos da Estação Espacial Internacional o cosmonauta russo Igor Novitsky, a astronauta americana Laura O'Hara e Marina Vazileskaya, a primeira mulher bielorrusa a voar para o espaço. A nave pousou ao meio-dia e 17 em horário local, cerca de 50 quilômetros a sudeste, na cidade kazakh de Zezkasgan. A astronauta da NASA completou uma missão de 204 dias no espaço, durante a qual deu 3.264 voltas à Terra e viajou quase 140 milhões de quilômetros. Do local de pouso, após um primeiro exame médico, a tripulação da nave será transferida de helicóptero para a cidade kazakh de Karaganda, de onde O'Hara retornará aos Estados Unidos. Novitsky e Vazilevskaya voarão para a Cidade das Estrelas, nos arredores de Moscou, onde passarão o período de reabilitação. O russo e a bielorrusa permaneceram no espaço por duas semanas e chegaram à Estação Espacial Internacional a bordo da Soyuz MS-25 em 25 de março, junto com a astronauta americana Tracy C. Jason, cuja missão na plataforma orbital durará seis meses.